Bem-vindas e bem-vindos a esta mesa redonda sobre práticas em vigor nas universidades em Portugal, que conta com seis digníssimas investigadoras e docentes de diferentes áreas científicas, com uma experiência muito rica, mas também diversa, porque temos desde pessoas que estão envolvidas na criação de programas, conferentes de geral, de estudo de género, portanto, com um capital riquíssimo no domínio do estudo de género, até pessoas que estão de forma mais transversal envolvidas na integração desta perspectiva no ensino e na investigação, como é o caso do Jorge Noro, e depois pessoas envolvidas em iniciativas de mudança institucional, estrutural para a igualdade de género, através da implementação de planos para a igualdade, como é o caso aqui da Marisa. Portanto, temos aqui uma base rica de experiências, de perspectivas, que poderão ser muito relevantes para sustentar a nossa discussão sobre aquilo que são as oportunidades, mas também os desafios que se colocam ao ensino das questões de género e do ensino superior em Portugal. Eu passo a fazer uma breve introdução a este painel, apresentando sucintamente o vasto currículo das pessoas intervenientes, a quem eu agradeço muitíssimo a generosidade de, em troca de pouco, virem partilhar conosco aquela que é a sua experiência, o seu trabalho doméstico e académico, no fundo, a maior parte dele, mas também o imenso contributo que têm dado à afirmação do estudo de género em termos científicos e epistemológicos. Então, Adriane Barbiano, a segunda pessoa da ponta às contas, é pessoa associada com a agregação do Departamento de Letras, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, investigadora do Centro de Estudos Sociais, é doutorada em Literatura Inglesa pela Universidade de Coimbra, onde também obtém os graus de licenciatura e de mestrado. Desde 2007, é membro eleito do Conselho Científico da FUC e, recentemente, entre 2019 e 2022, foi presidente do Conselho Científico do CES. Entre outras áreas de interesse, destacam-se os estudos fronistas, os estudos irlandeses e a literatura comparada. Presentemente, eleciona nas licenciaturas em línguas modernas e em estudos artísticos, mostrado em estudos da cultura, literatura e línguas modernas, no doutoramento em línguas modernas, culturas, literaturas. E leciona ainda no doutoramento de estudos fronistas, programa do qual é diretora. Também, em terceiro desta ponta, Ana Maria Barandão, é professora auxiliar do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e investigadora integrada do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, polo da Universidade do Minho. É doutorada em Sociologia pela Universidade do Minho, mestre em Políticas e Gestão de Recursos Humanos, pelo ISCTE, e licenciada em Sociologia pela Universidade do Porto. As suas áreas de investigação principal incluem identidade, sexualidade, género, metodologias de investigação social, e atualmente é diretora da Configurações, revista de Ciências Sociais e de mostrar-me em Sociologia do Género e da Sexualidade da Universidade do Minho. Também, à minha explicação necessariamente, é interessante na ponta, Ana Maria Torres, professora catedrática de Sociologia no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, diretora do Centro Interdisciplinar do Estudo de Género, além de uma extensa experiência em cargos científicos nacionais e internacionais, tem assumido importantes funções de avaliação do domínio científico, é avaliadora para as Ciências Sociais e Humanas do Conselho Europeu de Investigação, e desde 2020, pertence ao Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Eucatidização do Ensino Superior, há três eros. Ora, tem vasta obra publicada e coordenou mais de duas dezenas de projetos de investigação, fundamental e aplicada, de âmbito nacional e internacional. Presentemente coordena um projeto financiado pelos e-grants, GA, igualdade de género nas instituições do Ensino Superior, promovido pela Direção-Geral de Ensino Superior, e é responsável pela coordenação de um dos web packages do projeto Horizonte 2020, Alim Terat, Alargamento e Justificação do Envolvimento Cidadão da Ciência. O Jorge Moro, nosso representante da Engenharia dos Materiais, é coordenador executivo do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, assegurando, entre outras funções, a coordenação de equipas multidisciplinares, a coordenação das áreas estratégicas da Universidade, e a promoção de iniciativas interdisciplinares. Concluí neste momento do doutoramento em Gestão, Ciência Aplicada à Decisão pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e é mestre e licenciado em Engenharia dos Materiais pela FC TUC. Tem ampla experiência na promoção de orientação e dinamização dos formações avançadas interdisciplinares, designadamente como docente convidado no Departamento de Engenharia Mecânica da FC TUC, e desenvolve estudos e publica em revistas e com referências internacionais na área da investigação operacional e da ciência aplicada à decisão. Desde 2019, tem estado envolvido em iniciativas de mudança estrutural, para o pai e o alcançamento de ensino superior, sendo atualmente membro da equipa do projeto Gender at UC, o projeto de uso e grants, coordenado exatamente pelo 3Is, e atuou também com o ponto focal do 3Is para o projeto europeu superno, Supporting Promotion of Equality and Research in Academia, que deu origem ao plano de pai e valvado e diversidade da Universidade de Coimbra. Alina Coelho é professora auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e investigadora e doutorada em Economia pela mesma universidade, é vice-diretora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, no qual é investigadora desde 1995, portanto, para a cada casa, os seus interesses de investigação centram-se em temas da economia feminista, economia da família, economia da desigualdade e economia portuguesa, tem-se dedicado em particular à análise das desigualdades entre homens e mulheres na família e no mercado de trabalho em Portugal, a implementação de orçamentos públicos sensíveis ao género, em Portugal é também uma problemática à qual tem vindo a dedicar particular atenção. É membro da direção da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres e tem que colaborar com o ferite em igualdade de género com mecanismos oficiais para a igualdade e agências e organizações não-governamentais, nacionais e europeias. Há um dos anos tem desenvolvido múltiplas funções de gestão universitária e atualmente é membro do Conselho-Geral da Universidade de Porto. Finalmente, a Marisa Betias, professora auxiliar da Faculdade de Psicologia em Ciências da Educação da Universidade de Porto e membro de grado do Centro de Psicologia da Universidade de Porto, tem atuado nas áreas da conciliação, trabalho-família, género e relações familiares, com ênfase nos processos viábicos intrafamiliares. Outra área de interesse relaciona-se com os impactos é uma conciliação nas ideações e motivações para a parentalidade, possui formação, experiência e docência nas áreas de antologia cognitiva, entre outras. Presentemente, quantitativo? Presentemente, é membro da equipa de investigação do projeto com financiamento de BRANCE, e BRANCE em Força, aqui, homework, desigualdades de género na conciliação do teletrabalho e com a educação. E é coordenadora do projeto do ISEC, o SISP project que supera, com o objetivo de implementar um plano de finalidade de género na Universidade de Porto, o qual já se encontra em Vígula. Para facilitar a discussão, vou agora lançar em três rondas algumas questões. pedia que a esta primeira ronda em que vos pedia que vos falassem juntos, falassem, partilhassem um pouco daquilo que tem sido a vossa experiência na função da integração do género, quer no ensino, nas práticas pedagógicas, mas também na investigação e na instituição, onde se trabalham atualmente. E para esta primeira ronda, eu propunha cinco minutos para cada pessoa, para depois, na segunda e terceira ronda, a discussão ser mais aberta e podermos não seguir uma estrutura tão limiar na discussão. Bem, esta é a história, esta é a parte da história. Eu estou aqui por uma série de casos, de afetos e de muita sorte. Eu fui estudante em uma das modernas, que está na parte de 1970, em uma universidade plena, com tanta sorte, que tem aí no grupo de estudos anglo-americanos, que era a Gender-Family. Não havia nenhum curso específico dedicado a estas questões, mas havia já alguns cursos que se tratavam de literatura de mulheres ou de autoria feminina. E não pensem que isto é banal, porque ainda há dois anos, o grupo de alunas minhas fez uma investigação pelas cadeias de literatura de toda a faculdade, enquadrado em umas jornadas de iniciação à investigação da faculdade de letras, e só em literatura inglesa e americana a que havia, e também em literaturas africanas e portuguesa, a que havia uma presença forte de mulheres autónomas. Mas eu tive a sorte de entrar para esse grupo já como aluna. E teve a sorte de entrar para esse grupo como assistente, em 1990, onde tive a sorte de ser professora de Shakespeare, que é a minha paixão mais permanente. Outras vão e vêm e Shakespeare me fica. E foi enquanto professora de Shakespeare que eu me interessei pelos estudos feministas enquanto área de investigação. Até aí, uma coisa era ser reivindicativa, e querer andar nos copos sozinha à noite, ou jogar futebol na rua, e outra coisa era a investigação. E foi o Shakespeare que me levou à investigação em estudos feministas. Quando nós, já vemos de falar, mas à frente, na segunda ronda, sobre a questão dos problemas e das resistências, mas quando nós, a professora Maria Aranca Mariela, em 2007 e 2008, fundámos um mestrado em estudos feministas, foi complicado. Mas isso faz parte da minha história. A fundação desse mestrado em estudos feministas na faculdade, que depois foi seguida pelo doutoramento, também fundado pela professora Maria Aranha e por mim próprio. Foi um grande, foi difícil, foi um grande gozo, e tem-nos dado gozo, apesar das suas dificuldades. E a professora Maria Aranha é o outro dos afetos e das minhas sortes. Portanto, também se não fosse ela, não sei se estaria em dia. As pessoas contam, não são só as estruturas que contam, as pessoas contam e a atividade que estamos a falar disso justamente. Depois, também teve a sorte de ir para o centro de estudos sociais, onde o trabalho na área da investigação sobre estudos sobre mulheres feministas e de género é bastante antigo. E ainda num levantamento, num artigo que fizemos há dois anos, um levantamento, fizemos com um artigo há dois anos, a Maria Irene e eu, fizemos um levantamento de todos os artigos de Pêlula Feminista publicados na revista Crítica de Ciências Sociais e encontramos o que é um centro fundado em 78 e os primeiros que encontramos são de 1980. E as primeiras são a Virgínia, que aqui está, a Graça Abrantes, que já não está, de todo, a Maria Irene e a da Valdeira. Mas, desde 78 para cá, tem havido sempre muita investigação e publicação nos centros de estudos sociais nesta área. Portanto, o ambiente também é friendly nesta área de investigação. Que outras coisas são importantes para a minha história? Será, por exemplo, uma cadeira de licenciatura que eu comecei a dar em 2011, 2012, chamada Temas dos Feminismos Contemporâneos, que começou com 19 honas, nesse ano, que agora tem sempre mais de 100, que começou como cadeira transversal e depois, portanto, qualquer pessoa aqui, e depois, quando acabaram com as cadeiras transversais, no contexto de uma reforma da faculdade, eu tive de lutar com as minhas próprias colegas do grupo de estudos anglo-americanos, isto é, o tal grupo que era gender-friendly, para manter a cadeira, deslocando-a para os estudos anglo-americanos. Creio que parte da minha história será também a série de colaborações que tenho com instituições não académicas, com associações de estudantes, com grupos que se organizam, com produtores culturais que me convidam para debates e que é uma coisa que eu faço sempre com muito gosto, a espalhar a boa nova. Vou só dar um como título de exemplo, porque é grande motivo de galhofa lá em casa. Eu, há passado, participei de um debate de um evento chamado Batum e o meu marido não queria acreditar, mas tu faz uma coisa chamada Batum. Não sei o que, no feminino, no feminino. Pronto, foi muito, muito engraçado, não havia um comum que a pessoa com formação em estudos feministas desse género. Havia aquele conhecimento difuso que sim, que é preciso as pessoas acabarem e eu valorizo em particular esses encontros, esses encontros com pessoas que estão fora da academia, não que eu não valorize a academia, porque já gosto muito das aulas, gosto muito da academia, mas valorizo esses encontros em feiras de livro, em instituições de núcleos da Associação Académica de Coimbra, esses públicos e eu acho essa uma dimensão importante no trabalho que nós fazemos, em contato com pessoas que estão fora da academia e as que chegam, Mónica. Muito obrigada, Adriana. E como lá, a academia é feita de pessoas e que desfimora de pessoas. Ainda feitos, não são feitos. Eu também vim cá parar um pouco por acaso. Por acaso e por algum cansaço relativamente àquilo que foi durante alguns anos da minha área privilegiada de interesse, que eram as organizações e o trabalho. Bom, e a partir de uma certa altura, me ame, quando comecei a pensar em todos os projetos de alteramento, quis fazer algo completamente diferente. E entre o completamente diferente, havia uma hesitação entre dois temas, por sinal, também bastante distintos. Acabei por escolher um tema em que o género entra forçosamente como dimensão explicativa. Também, a exidotramente é sobre a construção das identidades homoeróticas femininas em Portugal e aí, obviamente, é impensável não mobilizar as teorias do género. Bom, isto começou em 2002, enfim, foi por aí fora, depois o envolvimento normal em centros de investigação e em grupos de investigação ligados às questões do género também, participação em eventos, orientação dos estudantes nesta área e também atividades de subvenção universitária. depois de duas coisas um pouco distintas mas que é um pouco nesta linha e que a consolidam. Eu fiz parte de um grupo de trabalho que preparou a revisão do plano de estudos da licenciatura em Sociologia da Universidade do Mundo que entrou em vigor no ano de 2011-12 e nessa altura o modelo do curso foi profundamente alterado, passámos a ter um tronco de disciplinas obrigatórias e depois um conjunto de disciplinas opcionais e nessas disciplinas opcionais o grupo de trabalho entendeu que devia refletir as áreas de trabalho dos vários docentes e investigadores e como havia várias pessoas já dentro do departamento a trabalharem nas questões do género direta ou indiretamente uma das disciplinas que foi criada foi precisamente uma disciplina que tem a designação género e sexualidade enfim depois há uns anos em que aparece o corpo e outros isto também flutou um bocado em função dos interesses das equipas leitorais não só dos nossos mas bom essa disciplina passou a funcionar ainda no ano de 2011-12 é uma disciplina opcional da licenciatura e é também uma disciplina que sensivelmente três ou quatro anos depois passa a fazer parte de uma bolsa de disciplinas de caráter transversal a todos os graus de ensino da Universidade de Minas portanto qualquer estudante de uma licenciatura obrigatoriamente tem que escolher uma disciplina dessa bolsa que não pode ser da sua área base de formação e portanto esta é uma das disciplinas que o departamento de sociologia oferece desde essa altura e que tem tido bastante altura não só por parte dos estudantes de licenciatura como também dos estudantes de mestrado e doutoramento na sede outra conversa também com esta currícula mais recentemente fiz parte também e coordenei do trabalho que elaborou um plano de mestrado em sociologia do género da sexualidade que abriu pela primeira vez em 2021 em 2022 e não me treme de alargar mais é isto ok então eu por acaso não acho que haja nada há muita coisa na minha vida que foi por acaso mas isto não foi nada por acaso eu fiz tudo o que atentro fui fazendo e portanto eu queria eu tenho um antecedente de ativismo antes de entrar na fui fundadora da LOMAR e portanto depois a certa altura da minha vida achei que tinha que aprofundar conhecimentos nesta área portanto quando faço sociologia estou logo e hoje tenho sido muito interessada com tudo o que tem a ver com estudos chocos negros estudos de género com tudo o que vai poder fazer feminismo e portanto o que é que procurei foi toda uma coerência sempre tratando pelo contexto institucional das oportunidades que tinha tentado que esta área se desenhou portanto eu não vou falar há uma primeira fase que é a fase do ISPT onde eu me formei portanto que depois a certa altura criei uma colocou a professora da Idaxdorz de Correia que criámos o Ministério de Família e Sociedade em que aparece uma cadeira objetiva já tem que virar hoje já não se tivesse uma cadeira que é nesta área e depois a partir daí há a esperança profunda se eu não vou dar um salto porque é a minha entrada no risco que se foi em 2011 portanto fui contestar em Lisboa e fui responsável eu queria que eu fui responsável pela isso é para mim o público porque é muito sujo eu lhe dar a determinação de psicologia que é o que eu venho aqui no livro e aí quando eu entrei achei que tinha que fazer uma mudança do plano de discurso total e fiz e deixaram presente pois já fazemos os resultados não é? e aí criei uma disciplina obrigatória que acho que é a única que há no país de sociologia de género portanto é obrigatório para todos ou nos interessantes de sociologia têm que passar por uma cadeira que sejam de sociologia de género depois criei também o mestrado de família de género esse mestrado de família de género tem um conjunto de cadeiras obrigatórias portanto tem nada de género estudos que género respeito disciplinário género sexualidade um pacote de estudos de género obrigatórios obviamente porque são cadeiras de mestrado todos elas podem fazer assim sempre está com a família mas tem família e depois também isto foi tudo em 2011 em 2012 já estamos também a fazer outra coisa que é a criação do CIEGO e dentro do programa estratégico do Centro há um conjunto de unidades curriculares que são pensadas e também o programa de criar o meu treinamento de estudos de género faz parte do treinamento de estudos de género que é algo mais tarde é todo um romance onde é que começa a ser pensado em 2012 só a récord de 2018 e havia uma quantidade de colas muitas histórias mas pronto aí é que depois isto desnulta e tem uma quantidade de cadeiras porque uma cadeira uma oferta muito múltipla porque em 2015 o curso o centro é considerado sempre é celebro pelo EBC e também atua dentro das coisas habituais sem justificação portanto também com o financiamento e isso permite mobilizarmos um conjunto de coisas como formações muito diversas para públicos muito não académicos formação especializada em igualdade de género cursos especializados pós-graduação em igualdade de género depois quando começam várias também cursos específicos a defesa pediam os cursos específicos na área da igualdade de género há uma tentativa de fazerem uma e pronto depois a seguir em 2018 de facto lançámos um curso de institutos de género e fizemos associação com a universidade na área de Lisboa e praticamente com pessoas na área de Lisboa que a gente conhece na área de indirejo e também porque na Lisboa na faculdade de ciências de estética e portanto a ideia também era que o que fazia sentido já em sociologia nós tivemos associado com outras faculdades dentro da ideia de que não faz sentido desmultiplicar coisas como podemos fazer sinergias e que os estudantes podem ter acesso a um conjunto da vivíssima dos professores que é em várias áreas e depois pronto depois aí também fui chamar uma história que depois posso contar mais à frente o próprio documento de estudos de género também inclui para além das boas faculdades professores de várias aeroporto de várias escolas vamos chamar um pouco aquelas pessoas que são especialistas para poderem ou com cadenas obrigatórias ou participando em cadeiras obrigatórias portanto há um monte de multiplicação de cadeiras obrigatórias no treinamento que vocês não apanharam como é normal mas que são todas elas no campo dos estudos de género e das atores que definem essas outras medidas para as pessoas já estão aqui muito obrigado vou dar aqui o meu tímido contributo pessoal e um tanto menos tímido contributo dado à experiência recente que temos ponto de vista institucional e profissional enfim o meu major jornal já me apresentou a Mónica agradecer a-me-se mais o convite é um privilégio estar aqui nesta mesa convosco também do ponto de vista do fólico cresci sempre no seio de uma família muito reivindicativa muito constatária e também foi-me imputido desde muito novo este espírito que é a procura de combate às desigualdades às injustiças e portanto isso é uma coisa que está na massa do meu sangue admito que isso possa contribuir de alguma maneira a estes caminhos que me trouxeram até aqui que não foram estudos mas foram sempre resultado diria eu das opções exigualmente competências e de opções profissionais e portanto é um privilégio também poder prater questões como estas aqui também nesta série tem sido um percurso que eu tenho dito enfim a resposta à questão concreta desta primeira ronda em que medida que contribuímos à promoção eu ponho aqui em dois planos um é uma capacitação que eu procuro ou seja preciso perceber cada vez mais disto para poder ajudar a promover estas matérias para desenvolver eu próprio uma sensibilidade e reforçá-la para que possa também eu ajudar a promover portanto eu ponho este plano de capacitação num plano prioritário para mim pessoal para que eu entenda cada vez mais os desafios que estão inerentes a estas matérias a estes assuntos e também depois num plano de aplicação diria-se e então esta é uma partilha que eu farei aqui brevemente nesta primeira ronda sobre aquilo que tem sido o papel do Instituto de Investigação Interdisciplinar então onde eu fizer-se esta função de coordenador executivo tem papel relevante eu diria na Universidade na medida em que tem a missão entre outras de promover o cruzamento de saberes interdisciplinares portanto entre outras faculdades o 3IS que é assim que resumidamente tratamos é uma unidade orgânica de ensino e investigação portanto equiparado uma faculdade vamos dizer assim nós graduamos temos cursos interdisciplinares de doutoramento portanto terceiro ciclo não temos cursos não de primeiro nem de segundo ciclo e portanto temos também uma responsabilidade acrescida a par com outras faculdades e outras horas da universidade para promover digamos o early stage da parte inicial daquilo que é depois os caminhos da investigação também e todos os desafios que eu habito em torno disso e portanto evidentemente a nossa preocupação com a promoção da igualdade de género também obviamente naquilo que é o desenvolver dos caminhos da investigação tem motivado que nós prestemos especial atenção e que nos enfim tentemos enriquecer deste ponto de vista para podermos apoiar também e promover junto das investigadoras e investigadoras da Universidade de Coimbra aquilo que serão umas boas práticas e que possam ser boas medidas que ajudem a fomentar precisamente esse clima evidentemente e portanto nesse sentido nós captámos uma IEGRA já vi que a Mónica já referiu um projeto que temos aqui todos presentes temos a Pâmela que é a história desse projeto e que tem ajudado muito ativamente a implementá-lo outras colegas temos aqui também das áreas estratégicas mas basicamente esse género é uma bolsa deste espaço económico europeu e tem-se um pouco desfamiliarizados com isto em um acordo com três países nórdicos a Islândia e agora o Regis também o Regis e basicamente neste eixo em que nós aprovámos um projeto temos a missão de promover o Eco Research portanto digamos igualdade de oportunidades dentro da área da investigação para investigadores e investigadores e é isso que no fundo se traduz num conjunto ações não vou elaborar sobre cada uma delas mas posso ilustrar algumas tivemos um um sucesso eu acho muito interessante um bootcamp sempre para investigadores que teve uma mobilização muito interessante e uma participação ativa onde foram os consultados também para as questões associadas aos desafios que a justiça está crescendo temos aqui um plano conjunto de ações que de resta também tem que dizer isto deriva em boa verdade daquilo que foi uma primeira aproximação do Supera no fundo nós temos aqui este caminho que foi do Supera até ao Piaduco este plano digamos que existe na universidade institucional que é o plano para a diversidade para a equilidade para a equilidade para as coisas que vamos falar nas pessoas que lá estamos aqui que representa penso eu que ele fosse tomar o quanto possível e portanto esse caminho que vem desde o Supera até a universidade assumir esse plano também evidentemente reforçou esta nossa nutricidade esta nossa intenção este nosso querer também de abraçar projetos que pudessem ajudar-nos a aprender um pouquinho melhor e sermos agentes ativos nesta promoção e pronto foi daí a Mónica tem sido evidentemente um pivô de excelência que nos tem ajudado muito e evidentemente também com papel de destaque também no projeto de agenda que de resto estão para servir com o SESG o SESG existe a coordenar mas o SESG ele deu apelativo e determinante também depois na captação tudo isto acho que é relevante partilhar naquilo que são avaliadores independentes autónomos externos e portanto toda esta ligação à SIG ou seja aporta aqui toda a experiência ou seja eu diria assim portanto evidentemente isto não é uma coisa que nasce no Leonardo temos um privilégio enorme e fazemos o nosso melhor para o coordenar mas não esquecemos que a origem está em pessoas que têm obviamente as bases e o condicionamento consolidados e portanto é um privilégio também poder crescer em cima de quem já tem as bases consolidadas e sim portanto o género é um desafio que está principalmente a execução tem sido privilégio fomos à Islândia tivemos assim um bem da realidade super interessante portanto tentamos trazer para cá também as boas práticas que vimos lá e como eles concretizam tentamos ajustá-las o que é razoável ajustá-las depois temos outros instrumentos como eu disse enfim não vou agar um mas já há vários instrumentos temos também a decorrer a preparação do inquérito de unidades de investigação portanto eu penso que não foquei isto mas o Instituto de Investigação Interdisciplinar tem esta missão de cruzar saberes interdisciplinares isso traduz essencialmente ou com foco essencialmente em promover as unidades de investigação e desenvolvimento ou seja o nosso interlocutor não são outras unidades orgânicas da OCE são as unidades de investigação e desenvolvimento as unidades porque elas são inorgânicas elas são constituídas porque são financiadas pela agência nacional a agência T mas elas não existem organicamente na universidade se formos mais longe ainda elas que são integradas uma universidade e outras não sei são as instituições privadas são educativos autónomos quero dizer que há um grupo de facto alargado que promove investigação de excelência da Universidade de Coimbra em torno delas e esses são os nossos destinos e é esses que nós nos dirigimos só para as outras coisas sim a nossa missão tem sido junto dessas unidades de investigação promovermos aquilo que resulta não só disto mas também ao escutar temos uns inquéritos a preparar para fazer correr precisamente também para fazer a ajuda demónica para para escutar junto as unidades de investigação e percebemos tem em pleno de igualdade de género que não tem se tem que cuidados ter que lhes aplique que dificuldade de género há aqui uma consultação que nos pode ser útil para aquilo que venha ser um contributo para outras islas para aquilo que é nossa sensibilidade para a promoção da igualdade de género na investigação admito naturalmente que isto tem a réplica para aquilo que é o plano institucional e com isto a cabo até porque a nossa diretora é também a vice-reitora portanto a vice-reitora para a investigação da Universidade de Coimbra Cláudia Cavalas que hoje no momento é na abertura é também não vou dizer que é por inerência como está a escrever formal mas tipicamente o vice-reitor da investigação assume a direção deste instituto e portanto ela é a nossa diretora portanto há aqui também depois uma facilitação grande entre aquilo que são os desafios percebidos digamos assim institucionalmente e aquilo que o 3x pode ser verdadeiramente promotor para já na primeira pergunta acho que é obrigada Jássio Bom eu sou economista investigo em economia e vim parar a economia porque desde que me lembro que vivo em permanente perplexidade relativamente aos desconcertos do mundo à intensidade das desigualdades que o habitam e em esta problemática de haver tanto sofrimento humano evitável com que temos que conviver permanentemente quando chegou a altura de decidir qual seria a área de estudos superiores para fazer o caminho fruto de uma experiência de ensino da economia que tinha tido não era mas foi eu caí na armadilha de eleger a economia como área de estudos capaz de me ajudar a compreender e a resolver estes problemas do sofrimento e de vida foi uma terrível armadilha que ainda hoje pago porque de facto foi uma travessia no deserto a economia académica a economia enquanto ciência é de facto uma ciência social que há cerca de 100 anos para cá se tem procurado construir a imagem e semelhança das ciências naturais das ciências exatas e portanto não tem gente dentro na verdade a aprendizagem da economia nomeadamente ao nível daquilo que chamamos hoje o primeiro ciclo é uma aprendizagem sobre conceitos anódicos sem gerente lá dentro como seja a eficiência a melhor utilização de recursos a maximização dos resultados agentes económicos chamados produtores e consumidores coisas que de facto não tinham nada a ver com aquilo que era a minha intenção inicial e portanto fiz uma é claro que o leio tive o privilégio que os estudantes de economia atualmente já não têm de poder ter contacto com áreas de formação que não economia nomeadamente na área da sociologia com a Virginia Ferreira com a aventura de São Paulo de Santos e também na área de direita etc que só agudizavam o sofrimento porque de facto por comparação bom e de facto foi uma longa travessia no deserto foi uma verdadeira trovação que fez com que a certa altura dez anos depois de ter começado a minha carreira académica tenha equacionado seriamente abandonada e nessa altura fiz uma experiência profissional fora da universidade e por um conjunto variado de circunstâncias tinha na altura um filho com dois anos e uma filha acabada de nascer comecei a olhar à volta e descobri que já havia gente na economia e sobretudo já havia género na economia descobri que tinha sido criada há relativamente pouco tempo uma disciplina revolucionária chamada Feminist Economics com origem no negócio axónico e comecei a demorar coisas produzidas pela Feminist Economics e pelas autoras que se tinham corajosamente dedicado a esta área e resolvi voltar a retomar o trilho fazer um alteramento nesta área de estudos cujo tema foi Mulheres de Família e Desigualdade em Portugal e Desigualdades não sei se era no Portugal ou também bom e a partir daí realmente abracei a causa com custos com custos porque a economia não mudou eu me lembro mas a economia não mudou e portanto os atrevimentos pagam-se cá não vou entrar em pormenores o subtexto acho que fala por si e bom e a partir daí o que tenho feito de facto é procurar aprofundar o conhecimento nesta área e procurar investigar na área das desigualdades e em particular das desigualdades entre homens e mulheres em Portugal em particular sendo certo que nem sequer tentei nunca obter financiamento para projetos de importação científica na minha área disciplinar portanto aqueles que tenho conseguido são em outras áreas disciplinárias que não a economia porque seguramente na área da economia não nos conseguiria fazer para financiar tenho obviamente o privilégio de ser investigadora do SES desde o princípio dos tempos como a América preferiu e portanto de conviver desde cedo com esta gente e que começou antes embora não na economia e portanto isso obviamente alimenta-me a pouca coragem e a esperança e do ponto de vista propriamente do trabalho académico e sobretudo do trabalho docente as oportunidades e possibilidades de abordar as questões de género do ensino da economia nomeadamente ao nível básico portanto ao nível do primeiro ciclo são praticamente nulos e portanto não há espaço porque é pouco aceitável não é não é mainstream e portanto não há espaço sequer ainda para as desigualdades não é no estado de coimbra não há uma cadeira de economia das desigualdades porque não há recursos que é preciso lembrarmos no corte da formação à economia e o corte são outras coisas e portanto se nem economia das desigualdades quanto mais economia das desigualdades de género e portanto basicamente os meus esforços para trazer esta temática para as salas de aula passam por a contorrer aos subterfúios possíveis não é evidenciar as falhas das categorias e dos construtos que usamos não é chamando a atenção para o facto que o tivo poder prever imputações para os serviços sexuais e as atividades ilícitas como a produção de droga ou a ganda de droga mas continuar a ignorar o trabalho não pago a sujeito por exemplo por exemplo enfim falar das assimetrias do mercado de trabalho que condicionam as oportunidades de carreira e de rendimento das mulheres e faço isto sempre que posso na vida em que posso mas de facto houve muito desgostada depois o esportivo em que me move de facto neste domínio de estudos continuamos a se ver de uma enorme barreira relativamente a estas questões é eficiência e não a equilidade que norteia o estudo ensina a realizar uma investigação e também então tentando arrematar este rango e passamos para o segundo como é que eu vim aqui parar talvez não sei se esse terá o melhor modo para começar esta apresentação do percurso primeiro de tudo agradeço o convite para dizer que eu vim aqui a parar efetivamente mas talvez daquilo que vocês tiveram aqui a referir eu destacaria aqui dois ou três pontos de facto a minha incursão para estas áreas começou sobretudo pela investigação comecei a trabalhar na investigação desde logo num projeto sobre articulação de trabalho de família é um projeto europeu e focado logo também nesta temática e também como a vida de género portanto e foi praticamente depois de acabar a minha licenciatura aliás faz 20 anos que comecei a trabalhar na faculdade de psicologia através desse projeto de investigação e depois todo o percurso foi se desenvolvendo um bocadinho à volta sobretudo do mestrado depois de doutoramento também tem temáticas de aprofundamento de reflexão sobre estas sobre estas questões e portanto se o meu olhar mais centrado na forma de como todos homens e mulheres perspectivam os seus empenhos profissionais familiar trabalho de mestre que já referimos aqui trouxe sempre e entendo sempre por lente de análise estas questões de género no entretanto foi possível volta e meia tentar ter aquela incursão na parte mais pedagógica sobretudo através de cadeiras de opção em que iríamos propondo em termos conteúdos não a trabalhar estes conteúdos em algumas cadeiras de opção mas e agora e mais recentemente desde que a minha posição profissional também se alterou ou seja deixei de ser uma investigadora de carreira sem carreira para uma docente que finalmente pode ter uma carreira porque isso também é uma questão que tem a ver com a academia e aí há bocadinho falávamos também gostamos muito todos da academia mas isto é de facto um problema e portanto e desde há 5 anos é muito mais consistente também a minha possibilidade de trabalhar estas questões de uma maneira muitas vezes ainda mais transversalizada porque as cadeiras do primeiro ciclo sobretudo do S.A. na Psicologia não são específicas sobre as questões de género mas é aqui que eu também acho que é muito o nosso papel trazer isto àquilo que falávamos há bocadinho a propósito até da última intervenção nas nossas práticas pedagógicas nas formas como interagimos com os estudantes e com as estudantes na forma como podemos transversalizar muitas estas questões para além do próprio conteúdo que naturalmente é sem dúvida uma dimensão de relevância bom isto um pouco falando do percurso e de algumas destas atividades mais ligadas especificamente à investigação e à docência mas sem dúvida que nos últimos dois anos não mais porque nós fizemos várias candidaturas com o projeto Reset antes de ter de financiamento onde o objetivo foi trazer isto para a mudança mais institucional e como é que um plano para a igualdade de género poderia agora ter aqui um papel mais determinado caso para a Universidade do Porto e portanto nós no projeto Reset temos um plano para a igualdade de género aprovado em junho do ano passado portanto em 200 meses foi um trabalho muito árduo só a sua própria concepção no desenho etc das 60 medidas no plano eu julgo serão umas 20 que estão ligadas às questões da integração da dimensão de género na investigação e na docência e ainda é uma das áreas que estamos agora a tentar fazer implementação mas eu gostava também de deixar aqui se calhar esta nota que atualmente vamos pegar nela nos próximos pontos porque este evento hoje e a reflexão que tenho vindo a fazer ao longo do dia de hoje centra-se aqui em dois aspectos por um lado parecem que as questões da investigação da integração da dimensão de género na investigação já estão bom não estão incorporadas mas já estão na ordem do dia fala-se com bastante frequência é preciso para obter financiamento não só ter um plano para a igualdade de género como integrar a dimensão de género nos próprios projetos e de facto na dimensão da doença isto é muito ausente e portanto sem ter que existir aqui uma pressão externa isto poderia ser mais efetivo mas há aqui do meu ponto de vista um desfazamento na reflexão e se fizermos no push que se tem efeito para uma e outra área dentro e é um pouco isso também que nós sentimos temos muito mais facilidade agora também no próprio plano de chegar até aos investigadores e às investigadoras porque há uma necessidade e temos muitas vezes mais resistências na parte já sei que estou a caminhar para a próxima na parte da beneficência e isso portanto também partilhar um pouco esta reflexão que tem vindo a fazer ao longo do dia hoje esta é uma das várias que parecem menos desenvolvida em termos que são esplenas de mudança institucional e não na igualdade de género mas fiz aquilo nisto já para avançar sim é uma área é uma área em que é difícil comunicar nos endereços das instituições e agora me fizeram este este equilíbrio enquadramento das vossas experiências pessoais profissionais voltávam outra vez à dimensão mais institucional para enfim explorar um bocadinho mais já aqui foi falado um pouco pela Nina e pela Marisa daquilo que tem sido o acolhimento destas da vossa integração das vossas iniciativas para a produção da igualdade de género seja terível individual na integração desta perspectiva na docência quer em programas específicos de género mas também enquanto dimensão transversal nas vossas disciplinas de origem mas também ao nível mais institucional como é que as iniciativas mais estruturadas têm sido recebidas quer pelas hierarquias mas também pelas pessoas estudantes e pelos outros membros da comunidade académica onde é que encontramos os principais pontos de resistência mas também onde é que encontramos as maiores alabancas e já agora responder às expectativas da parte inicial da parte da manhã algumas boas práticas para fazer passo às dificuldades que vão surgindo a este nível tomar onde fiquei e acrescentar aqui algumas ideias e até ia pegar que Mónica nesta última ponto se calhar não só a resistência mas o que podem ser as alabancas e nós pensámos e nós pensámos um pouco sobre isto quando estávamos a definir o próprio plano para a igualdade de género e eu a Sara Maralhães que é que pertence ao projeto Reset e que trabalhamos em conjunto e por isso é que muitas vezes quando falo do plano para a igualdade de género aponto para ela porque de facto temos muito muita mão nesse plano e uma das coisas que se refletiu bastante foi como é como é que nós podemos fazer esta alavanca para que esta dimensão possa ser integrada e nós parecemos que uma das grandes alavancas são os estudantes e as estudantes ou seja há uma parece-nos que há uma procura por um lado e uma muito maior abertura para perceber o mundo dos fenómenos em grandes áreas científicas a partir de uma lente de género e não só uma lente bastante mais inclusiva e por isso só de salientar por exemplo uma das medidas que nós tentamos propor aqui foi precisamente que os inquéritos pedagógicos que os estudantes preenchem passem a ter critérios da avaliação das aulas dos conteúdos que consigam cobrir estas dimensões até que quando as práticas e os conteúdos pedagógicos que os docentes que as docentes estão desenvolvendo vão satisfazendo esta necessidade da inclusão da diversidade enfim tentamos aqui fazer o tal push que eu falava há pouco às vezes um bocadinho ao contrário no sentido de fazer esta postagem isto por um lado mas também temos sentido é uma das nossas medidas do plano portanto ainda não está implementada porque aquilo que nos tem vindo a pedir para lá chegarmos é formação nomeadamente formação docente e também por isso integramos agora no plano de 2023 ações de formação para docentes para como gerar a perspectiva de género nas suas aulas é claro é claro que já antecipamos que será o ministro de docentes que quererá fazer esta postação que provavelmente vamos sempre ter algumas limitações mas são pontos de entrada também para isto vamos também outras das medidas que propusemos que é o que nos pedem muitas vezes o grupo mais sensível para estas questões é sentirem que não têm materiais recursos como fazer e por isso também o do vosso projeto hoje de manhã percebemos que podemos tentar se calhar coisas muito interessantes que nos possam auxiliar nisto e portanto vamos tentar pelo menos vamos de uma maneira muito simples acabar com estas desculpas de que não há como não sei como não há materiais enfim vamos tentarmos cobrir estas necessidades e a partir daí resolver agora claro os facilitadores do lado das barreiras acho que não vou dizer nenhuma barreira que não seja distinta do que nós já conhecemos dentro dos estudos nestas áreas é visto que muitas vezes como pouco interesse pouco importante pouco relevante é um nicho só para as entidades ciencias sociais temos de estar sempre a combater estas concepções um bocado erradas de que integrar género na consciência é falar de género ter uma perspectiva de género na consciência é muito mais do que nisso começar com o sexo género portanto temos de começar a trabalhar muitos outros muitos outros esquemas claro Lina pois quer dizer face àquilo que disse há pouco é acho que é importante ver que a grande barreira à introdução da perspectiva de género nos estudos de economia na defesa na relação pedagógica sobretudo e repito sobretudo ao nível mais básico é de facto a natureza não é da matriz epistemológica da própria ciência económica enquanto tal e enfim realmente a perspectiva das desigualdades e em particular das desigualdades de género ser vista como algo exterior e portanto essa é realmente a grande barreira e esta é a cultura dominante e não é a cultura dominante em Comíngre é a cultura dominante na economia no mundo inteiro pelo menos no mundo ocidental e é de facto a barreira mais difícil de transportes eu já agora só para ilustrar o que eu estou a falar aqui há uns anos estava de repente agora acabou nesta houve uma ativa estudante de economia que tinha feito aqui a sua licença de lúrica e portanto estava a trabalhar em Lisboa na direcção geral da administração pública portanto tinha acesso às bases de dados do emprego público e resolveu fazer uma estrada de economia aqui e queria estudar as desigualdades de género mas para fazer a tese era preciso passar por uma disciplina de uma introdutória um seminário de ideologias etc onde se preparava o projeto para a tese um médico menor esse tal seminário era lecionado por uma colega nossa uma mulher e a jovem veio falar comigo para orientar-se e eu fiquei muito entusiasmada com a ideia e acalentei a ideia evidentemente uma semana depois recebi um mail dizendo que a responsável pela cadeira de seminário de investigação tinha dito que era um tema absurdo que não faria qualquer sentido estudar porque não havia desigualdades de género nas carreiras públicas estavam todas estabeladas estabelecidas e portanto ela própria e ela estudante iria desistir do mestrado em Coimbra porque uma vez que trabalhava em Lisboa e vir de fazer o mestrado em Coimbra era um esforço imenso eu acho que isto diz tudo sobre o tipo de dificuldades que a economia enfrenta enquanto ciência sobretudo no campo porque de facto como acabamos a dizer no campo da investigação há muito mais margem de manobra mas no campo do ensino da deficiência sobretudo ao nível mais básico as carreiras são desta natureza e portanto há aquele caminho muito grande a fazer há muitos muros a partir para que no domínio específico da economia e talvez até mais muito da gestão que é o da novo esta temática possa ganhar espaço o espaço que merece e que evidentemente é absolutamente fundamental as nossas ações incidem essencialmente em workshops também de minimização e também uma matriz muito forte de comunicação divulgação de conteúdos por exemplo de igualdade de género linhas orientadoras do Exato Europa por exemplo particularmente no Pilar 1 nós estamos centrados nos instituições portanto as forças IRC e portanto a maricoria etc e portanto as barreiras que eu vou arrancar são aquelas que resultam dessas ações nós centramos como eu disse muito a nossa ação nestas ações de divulgação e de capacitação e temos também naturalmente a inclusividade do lexico usar etc os textos a tradução os processos que foram falados mas não só enfim nós temos tido algum retorno interessante de pessoas junto de quem atuam imediatamente as unidades de investigação e dos números engraçados do género nunca tinha pensado nisso e isto está a um bom ângulo e portanto isso é interessante estamos a fazer o nosso papel estamos a ajudar aliás eu tive uma eu tive uma reação muito interessante numa pessoa que eu falei Mónica fantástica que sou completamente de facto se ninguém nos ajudar a desconstruir às vezes a forma como os editais são construídos essas coisas que estão parametrizadas e aparentemente tão simples podem induzir aqui no back na parte de uma sencabeça uma leitura logo isto não é para mim a muito tempo ou não dá porque o que está a ser pedido e da forma como está escrito e duas vezes mas é preciso alguém ajudar a desconstruir porque senão nós usamos os parámetros dos mundelos todas as artes e portanto tem sido muito interessante a resistência não vou dizer nada distinto do que já está a dizer o que já está a dizer é sempre o pré-conceito é aquilo que as pessoas entendem e os conceitos que têm que vivem seja familiar cultural ou contextual o que seja e resultam tipicamente eu punho a tónica aqui por causa do tipo de ação que nós temos na comunicação acho que o nosso papel tem de ser melhorar e efetivar tanto quanto possível a lei de comunicação porque a comunicação é uma própria entre barreiras e um dos barreiros portanto às vezes há dificuldades para as pessoas perceberem o que está a ser dito ou porque não estão num processo de explotativa não querem ouvir não querem saber ou porque são indiferentes ou porque não priorizam ou porque querendo ouvir não conseguem perceber portanto a comunicação é uma matéria onde nós pomos o nosso foco e que nos parece que é prioritário para melhorar da forma que o mundo traduzimos ou tentamos traduzir aquilo que nós também esta comunicação para nós é talvez uma das principais barreiras a forma que não entendimos aquilo que nós temos evidentemente o campeão todos conhecem muito melhor porque seguramente é isto aqui não há por mais género porque aqui é de nós por mais isso é aquilo que toda a gente diz é um lugar comum mais portanto temos reações muito positivas quando nós reforçamos a importância por exemplo da constituição de júri equilibrada quer no perfil académico quer em número também evidentemente temos perfeita noção que o facto de mas isto acontece em vários eixos nós lidamos muito com o perfil da investigação como disse e dos projetos portanto assim como por exemplo o facto de passar a ter sido obrigatório um plano de gestão de dados particularmente dados de investigação que obrigou as pessoas e a instituição a criar planos modelos e induzir as pessoas e as unidades de investigação a fazer planos de gestão de dados o facto de haver obrigatoriedade normativa também ter caber um plano de gestão de igualdade de género ou um plano de igualdade de género também evidentemente contribuiu parece que por força normativa dessa atração portanto não há o melhor caminho quer dizer é um grande tem um conteúdo de alguma maneira mas como eu disse a reação já que estamos a falar das barreiras foi ok isto é mais uma coisa burocrática que tem que ser feita portanto isso obviamente o que isso poderia ter virtuoso tem de barreira que as pessoas olham para aqui como uma peça que alguém tem que assinar viram só um médico que é para assinar e depois é portanto é acontecem um foco na comunicação nesta dimensão porque o resto das coisas não são concebidas por favor obrigado mas acho muito interessante então pronto bem eu acho que uma das principais obstáculos a esta questão de transformação dos projetos de igualdade de género na defesa e sobretudo não tanto na inspiração portanto mesmo se isto seja assim superior é o problema de considerar que esta é uma área de conhecimento como outra qualquer que é um fato que não é reconhecida como uma área de conhecimento qualquer e esse é o primeiro obstáculo e portanto aqui a questão levanta-se como é que nós conseguimos superar este obstáculo e aí de facto há uma linha de percorrer nós estamos muito atrasados em Portugal na relação a esta área não tem nenhum ponto de vista em postulógico portanto a questão que se coloca é o problema de como é que as pessoas percebem que isto é uma área de conhecimento porque aí temos que vencer o conceito e eu devo respeitar mas tem aqui o seguinte nós no projeto neste projeto de igualdade é assim o que estamos a fazer começámos a fizemos entrevistas a reitores a reitoras não não houve nenhum reitor que nos quisesse falar com a música mandavam sempre é interessado ao reitor eu como escrevo mesmo começando por saber o que é que pensavam com os reitores e falam em reitores porque são as madridas e cálculam qual foi o único reitor que quis falar com nós a reitora de resto eram sempre homens eram sempre vizes que vinham falar porque é aquela coisa que o reitor já é tão barato para falar sobre isto é que não pode é isso que está a ver o ateu tem que estar a ver o sacudismo não é pronto portanto agora pensámos assim mas como é que nós vamos com uma verdade não é? eu acho que o pior que pode acontecer algum alguém ou um professor com ensino superior é eu ser apanhado como ignorante certo portanto o que é que fizemos mandávamos uma entrevista federal e depois mandávamos uma coisa que podemos chamar de um tipo de chico uma coisa com uma quantidade de dados com coisas internacionais etc e depois começávamos a ter conversa com é claro o livro e tal isto era uma comunitária sabe porque era logo ali o problema quer dizer isso voltava bem à espera que fosse assim mesmo para as pessoas que já tinham ouvido está o vice-reitor ou vice-reitor que não está lá para não espejar e portanto esta questão por já eu acho que nós temos mesmo que dizer porque se nós vamos dedo apontado é a primeira coisa a dizer vá pastar com outra vez e ainda por cima é mesmo até que há de facto as pessoas têm que recorrer no caminho em relação a Estado e têm que reconhecer que a gente está e prestamos a instituições e a gente tem que poder da nossa parte é procurar do ponto de vista mais prático possível mostrar mostrar a realidade mostrar a realidade mostrar mudados mostrar as crianças internacionais mostrar que no outro ciclo já se tivam as mesmas questões as mesmas dúvidas e que elas foram superadas e que as coisas mudaram e mudaram e iam mudar mais lentamente porque nós desejamos obviamente com a pessoa que está a ter há mais de quase 40 anos com isto com as instituições mas pronto não há nada a fazer é isto que a gente tem que fazer e é o nosso papel portanto eu acho que esta para mim é uma questão fundamental é perceber que é isto o obstáculo estão a falar com as questões depois dentro disto ainda há os governamentos dos governos resistentes estamos a falar de mária de ciências sociais é uma coisa estamos a falar de mária de ciências sociais estamos a falar de mária de chamadas de tema ou de engenharia de exigência há outro tipo de resistência ainda há umas por exemplo a cada ainda há outras muito engraçadas mas a análise de família que é qual ah isto é bom ah não não pois aqui olha o ranking da financial tax nós temos que estar quem não tem a questão da diversidade de igualdade de género não pode portanto é uma coisa bastante espantosa que uma pessoa chega a fazer entrevistas na área do business school e a business school tem que ter igualdade de género e esta tem sim as razões não é porque a justiça social é porque está no ranking e se não está o ranking que não tivessem por isso ao intervenir nestas áreas todas temos de perceber o contexto e quais são os argumentos em relação aos aspectos que depois são mais sensíveis e depois também procurar fazer um caminho acho eu que parte de uma outra questão que é dizer assim é ultrapassar o obstáculo que agora vamos passar a outra fase qual é a fase a seguir ah então a gente tem que ter igual um plano e tal não podes ir alguma vez a ante-europa não estás formado não está a culpa faz então depois é assim a resposta vai ser temos temos a nova é aquela é a Joana a manela contratar isso pronto temos sim e depois um bocadinho nada acontece portanto temos que fazer uma estratégia para depois também ver como ganhamos as pessoas e buscar as pessoas de profissão geralais não utilizáveis etc tem que fazer o outro trabalho que é o trabalho mais como é que se ataca aqui quais são os argumentos a que são mais sensíveis daqui como é que tem que ser um pouco como se estivéssemos a fazer a investigação sobre um desenho e a ver como é que tem que ser assim mesmo não pode ser nem com a dizer que os assuntos sexismos nem não ser que nem nos compreendem estamos no meio e aliás eu acho que faz sentido porque as pessoas têm que ser convencidas pelos argumentos mesmo que são os argumentos de fundo da realidade da vida do obstáculo profundo como dizia Aline muito bem do que é que é isto de um mundo absolutamente desigual absolutamente quer dizer que estamos a caminhar para um universo que é absolutamente louco louco em que nós não percebemos o que é que vai acontecer amanhã com os levantados portanto isto é absolutamente temos que ter esta lógica de fundo de atuar de fundo atuar como só forma sólida se possível e quer dizer e quem pensa é que isto são uma das batalhas mas nós estamos cá para elas tudo bem acho que já não resta muito para dizer relativamente aquilo que já foi falar com os colegas mesmo eu acho que tive a sorte acho não tenho a certeza de tive a sorte de ter tido muitas outras pessoas antes de mim a trabalharem nesta área inclusive na universidade do mundo portanto tivemos esta conversa também durante as entrevistas do ponto de vista institucional e formalmente eu não encontro obstáculos do ponto de vista informal acho que houve algumas alterações apesar de tudo neste espaço instituto em 2002 quando eu comecei a trabalhar o projeto de doutoramento eu lembro por exemplo que isto era considerado assim mais ou menos uma temática exótica ou bizarra mas enfim como há esta coisa da liberdade científica ninguém obviamente pôs em causa a proposta e tive a sorte sim de ter um orientador particularmente aberto ao acolhimento da prática que eu disse isso não é invalida bom existem todas aquelas coisas que aqui falámos uma certa para já um desconhecimento que continua a existir mais em umas áreas que outras depois uma certa memorização digamos assim o acolhimento da proposta de criação desta disciplina da licenciatura em 2012 não levantou nenhum problema ninguém levantou nenhum problema eu não sei se não se teria levantado se nós não tivéssemos propostos que ela fosse obrigatória para a licenciatura não se tivéssemos entretanto acho que há de facto uma evolução e acho que essa evolução tem a ver por um lado com o contexto macro que falaram aqui na obrigatoriedade dos pontos para a igualdade etc todas as universidades estão a ser forçadas a olhar para esta questão e isso é um incentivo ao apoio digamos assim a determinadas iniciativas porque lhes interessa por precisão dela por outro lado se é verdade que existe essa maior abertura digamos assim durante uma questão dos pontos para a igualdade não sei até que ponto é que não se trata justamente de cumprir calendário principalmente em grande parte dos casos tem alguma curiosidade em ver o que vai acontecer em termos quer da concepção quer da implementação dos problemas mas enfim este contexto favorável ao debate destas questões eu creio que foi muito importante por exemplo foi impulsionar a criação do mestrado em sociologia do género da sexualidade porque foi encarado também como uma oportunidade de mercado é uma oportunidade de mercado é uma forma de buscar obviamente estudantes porque se percebe que há também uma procura da parte dos estudantes e aqui concordo consigo que acho que é a maior sensibilidade que os estudantes têm hoje em dia e a maior capacidade da vindicatura relativamente a estas questões do género tem sido aqui um aspecto importante para obrigar as universidades a pensarem em medidas concretas enfim podemos depois discutir a sua eficácia e a sua discussão mas em medidas concretas para cumprir digamos assim com esta com esta com este requisito como eu dizia tenho alguma curiosidade em ver o que é que vai sair concretamente destes planos para a igualdade porque por exemplo há aquilo que eu conheço e o que se passa nas autarquias muitas vezes há um diagnóstico há todo um trabalho etc depois há um conjunto de medidas e iniciativas que é proposto mas eu tenho sérias seríssimas dúvidas sobre a capacidade de mudança dessas iniciativas até porque muitas delas não parecem que vão à raiz de problema nenhum não é iniciativas como a redução da semana de trabalho e que no fundo as pessoas o que fazem é que ficam com meio dia livre mas nos outros quatro dias estão a compensar o meio dia livre quer dizer não é uma solução obviamente é apenas um rearranjo daquilo que já existe bom essencialmente é isto acho que os colegas já disseram fundamental deixe-me só acrescentar uma coisa que acho que era mesmo importante era nós podermos contratar alguém como a CAI e a sua equipa mas para isso também era importante se calhar termos alguma sensibilidade da parte de quem dirige as instituições do ensino superior que levasse suficientemente a sério a questão para envolver os vários níveis de que de facto eficácia naquilo que se propõe porque senão continuaremos a ter enfim será melhor que nada obviamente medidas de apoio pontual ou questões pontuais se procura resolver mas eu penso que se poderia mudar mais e mais depressa com este tipo de postura e de atitude eu tenho que agradecer o convite que esqueci da primeira intervenção e quero fazer um aviso prévio eu sofro daquela coisa que o Marcelo diz que o António Costa sofre que é um otimismo evitante portanto tenho devo dizer portanto a minha perspectiva dizem-me as outras pessoas que eu acho que é um objetivo mas a minha perspectiva dizem-me as outras pessoas que é muitas vezes um bocadinho cor-de-rosa ou um bocadinho demasiado positivo bom eu acho a missão a diferença que vai de 1980 a 2023 ou que vai recordo deixamos de 1980 que é uma enquadra popular que é claro nós criamos o documento de 2023 situarmos dentro da instituição é a missão para além da questão de uma questão muito importante centrando na academia que é a análise que é a questão do reconhecimento da validação científica e sobre isso a literatura é imensa na valida para ir nos debruçamos aqui no contexto neste contexto sobre isso mas essa é uma questão essencial nós temos portanto temos a questão do conhecimento e da legitimação temos a questão da visibilidade e o ligadinho é esta a questão da naturalização dos estudos que é visto pronto da mesma forma que estão naturalizadas as formas de sexismo que não são vistas como tais naturalizar de alguma forma a Ana Lélia também já referiu isso de uma outra forma naturalizar os estudos sobre o nosso ministro como mais uma área do conhecimento agora nós queremos ser mais uma área do conhecimento just another academic and try e isso é uma coisa para pensar para a voz porque isso é das coisas que me está a afligir neste momento porque nós continuamos e creio com algumas razões a pensar nós e eles e eu liberadamente digo eles embora eles inclua um elas mas nós temos problemas internos e eu não estou a falar de fraturas teóricas nem de posicionamentos políticos eu estou a falar da cultura académica instituída mas nem mas não vou por ele agora nós tivemos na faculdade de letras para curar primeiro o mestrado em estudos feministas e o doutoramento em estudos feministas portanto não vou falar das outras coisas em 2007 e 2008 tivemos problemas sérios e eu já disse em outros lugares que foi à custa de muito cigarro do café mel porque é pedagogia essencial a pedagogia essencial e a diplomacia essencial não é porque em muitos casos é preconceito e é desconhecimento e portanto a conversar com os filhos e não uma atitude balicista a não ser que eles partam de baixa de violência e também partam de baixa de violência e também é muito importante esse trabalho de pedagogia e é importante agora como é que se mudam certas coisas já várias pessoas falaram aqui do contexto macro que é frempli em algumas mudanças sejam das políticas europeias sejam as políticas de organizações internacionais sejam as políticas do nosso território eu devo dizer que a Nónica saberá isso muito melhor do de nós mas comparativamente a um cristal de Coimbra não está lá comparativamente mas para além disso nós temos eu tenho de reconhecer tenho faço o ponto de hoje que mesmo desde o primeiro momento tive apoio importante de instituições e homens estou a falar por exemplo do em 2008 o apoio que me deu o Carlos André quando nós fizemos um congresso ministro internacional que ainda ele financiou aquilo tudo bancuto como diriam os brasileiros e foi uma certa partida em 2012 e 2017 a geração de faculdade também financiou uns colóquios de um dia cada um dos casos que nós tivemos para pessoas em pós-gradação em estudos dos milhares ministros e também financiada pela faculdade em março nós temos um dos nossos salons o rapaz deste ator o rapaz deste ator vai a Giro Feminist Workshop financiado pela faculdade não vai da rubrica do financiamento dos estudos feministas que é ridículo deste como todos os cursos é um financiamento ridículo é a faculdade que financiia só um único rapaz da sala é que vai a feira houve uma call as pessoas responderam à call desculpa eu não vou também não vou também não era só por curiosidade sim acabou foi a pessoa à frente não 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 é para chegar duas pessoas chegaram-se à frente e a outra teve de desistir e veio o Daniel também conhece que foi do outro Daniel sim pronto isto quer dizer que há uma série de pessoas e de momentos em que nós chegamos apoio não há só obstáculos tendo que é muito importante estar nos órgãos das faculdades dos centros muito importante eu estou no Conselho Cítico a falar de leitos desde 2007 e no meu ano como membro eleito numa lista que é a lista da oposição as podemos ser nas eleições mas temos algumas pessoas e é por causa dos estudos feministas principalmente gosto de política e científica mas já estou cansada de estar ali que aqui não não mas é importante nós temos essa posição nessa posição lugares espero que eu sou sim mas eu estou idosa só Ana há amedade para acabar esta questão a propósito dos estudos dos cursos científicos eu durante anos dirigia-me aos meus colegas sempre me fui as diretoras de curso minhas caras colegas só o feminino irritaram não aceitaram a questão do do de exato linguagem inclusiva eu só usei o feminino ao fim de algum tempo toda a gente já passava a usar linguagem inclusiva e agora com fã matéria mas estava à vossa espera para almoçar porque vocês nunca mais chegavam no na loja de Machado Castro e fui abordada com uma colega minha e depois dos estudos feministas estarem naturalizados a faculdade de letras assim aceites tudo bem ameiro somos todos amigos e amigas e tal e bem essa minha já viste isto já viste isto a mostrar uma coisa do Tik Tok era um pequeno real brasileiro brutal uma sátira brutal a linguagem inclusiva de uma violência feita de uma mulher atenção e ela eu subscrevo o que ela disse e é muito uma coisinha isto para dizer não 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 é um dado adquirido de forma nenhuma e é um trabalho dentro como vocês várias pessoas já disseram e nós e é um trabalho que é contínuo contínuo e estamos aqui para isso é um trabalho contínuo mas com algumas alavancas sejam elas de nível micro meso e macro podem ajudar a acelerar o encontro com o acaso no fundo a institucionalização das questões de género e outras não é mais do que a criação de condições sustentáveis que permitam as pessoas cruzarem-se com o acaso para poderem para poderem fazer as suas escolhas e enfim atendendo ao adiantar da hora eu convidava-as a partilhar uma ou outra de vossas perspetivas sobre o que poderiam ser medidas iniciativas seja de nível institucional a nível das instituições particulares mas também a nível mais macro ou seja da política nacional seja a nível internacional que possa poderia apoiar a integração do ensino de género enquanto conhecimento geral só uma rapidinha a criação da área científica de todo o género chamem-lhe de todo o género a nível nacional a nível nacional isso é fundamental é fundamental estar na ECT é fundamental que possa existir nas universidades porque nós funcionamos por exemplo o CESA não é sempre importante dedicar a estas questões e é explicitamente dedicado a estas questões mas nós os nossos alunos vão convocar na bolsa umas é para a comunicação outras é para a sociologia e a questão é que não vem de conhecimento daí eu nos concursos que concorri na universidade tive de concorrer em estudos anglomericanos aliás fui convencida que perdi o primeiro por causa de CESA que é por ser por não me dividir em estudos a não repassar os outros felizes mas fui sempre estudando uma cana e portanto há esta falta de esta ausência deste reconhecimento institucional porque eu creio que o reconhecimento científico está largamente adquirido não será todas as pessoas mas está exatamente adquirido mas esta convenção institucional é bastante importante eu vejo a gente eu vou ficar a me apoiar a estar que me parece que é importante atacar porque paridade dos júris já temos eu vejo na circunstância ridícula com os júris naturalmente em estudos feministas não mas quero dizer tenho de andar a catarmos que é que nós precisamos de cumprir os 40% porque senão o senhor leitor não deixa passar com razão mas não é que eu não é que eu não é que eu não é que eu tenho de dizer para os júris dos feministas criação da área é a minha criação da minha dedicação eu tenho uma visão sobre este sobre o estatuto disciplinar de género não é? uma visão da organização da área está aqui a passar uma perspectiva sobre a sua visão sobre enfim eu creio que do ponto de vista macro ou de vista das políticas nós temos instrumentos não é? o que me preocupa mais de facto é a questão da sensibilização de quem está em posições decisivas digamos assim e esse é um trabalho mais ou menos cotidiano até porque muitas vezes eu penso que não é propriamente por uma rejeição da questão já me aconteceu estarem em iniciativas prohibidas por exemplo da equipa de equipa eleitoral da equipa eleitoral e perceber que há um interesse dos membros dessa equipa até na temática e tentar perceber como é que isso pode ser integrado por exemplo nas atividades do produtor do estudante ou daquele organismo hoje muitas vezes é muito engraçado porque lá está não há é a perceção adequada de como é que as desigualdades fazem sentido porque do ponto vista formal era aquela questão da função do militar do ponto vista formal está resolvido não é portanto há depois uma falta de conhecimento e de sensibilidade aos mecanismos informais e isso acho que é ir aproveitando um bocadinho estes espaços para ir falando de sensibilidade quem irei que inclui os colegas mais próximos desta hora a falar precisamente por causa de que sim 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 rapidamente também a questão do mercado é um fator favorável no sentido em que aliás há uma discussão sobre a questão até que vão ter que muitos de nós não conseguimos ter alguma dignidade por causa do facto de termos carreiras não de termos produção científica e é tão por exemplo a iniciativa das iniciativas que eu tomei sempre com nunca sozinha porque eu falei aqui eu já encontrei 100 pessoas no risco para fazê-los o grupo mas a verdade é que muitas das pessoas que se conseguem constipar a equipa eram pessoas que tinham alguma produção científica naquela área e portanto do ponto de vista para as instituições era positivo aproveitar o trabalho destas pessoas porque dava visibilidade portanto e nesse sentido esta lógica parece e ainda também o processo do mercado por exemplo o produto entra às pessoas portanto ao longo e depois começa a tudo profunda e portanto uma lógica que é um bocado contraditória mas é assim a chamada lógica neoliberal nesse caso até nos ajuda no sentido que mostra que isto já tem alguma bom simplesmente dizer que há este aspecto depois há todos os outros aspectos que eu disseste quer dizer não vou centrar por aí o segundo aspecto é a questão de facto de estar a estar nós estamos um bocadinho a contra-correr mas em muitos sítios estamos justamente a ver ataque no meio do centro da Europa a todos os estudos de género existentes para além de vocês saberem tudo o que é ocorrendo a medida de género em geral em termos dos movimentos de sistema direto nós temos é curioso nós estamos com esta estamos um bocadinho em contracípulo mas virá mas agora é misturado há coisas que vão ser bem dos dois lados vão vir dos dois lados as resistências por causa das questões serem muito mais implícitas então nós temos que ter muito mais trabalho em mostrar o que são os mecanismos da descrenação que são invisíveis que às vezes não são só se isso está a trabalho exige a tal pedagogia de que já estamos a falar mas por outro lado ainda vamos ter que andar a discutir a não diga a estalada com os homens das cavernas que por aí há homens e mulheres nas cavernas que há por aí vão todos sair debaixo das pernas outra vez não vão sair todos debaixo das pernas porque é que já temos que se preparar o argumentar de diferente calibre não sei como é que são as formas de luta mas isso é que estamos a discutir mas é que estamos nesta situação muito paradoxal não é? nós aqui estamos a avançar de uma certa forma mas depois temos isto tudo que é e que em certas situações é bastante complexo só agora para arrematar para vos dizer a minha experiência pelo Senado é o ilustrativo disto tudo não vou abreviar mas houve uma proposta de criação de doutoramento de estudos de género do Senado no Estado de Lisboa em que eu não fui não faço parte no Senado mas a proposta vai ao Senado e é chumbada e é chumbada e qual era o argumento do chum? portanto eu contava não para agora então era que como era feito com a Universidade com o BISC para o Estado de Lisboa e com duas instituições de Universidade de Nova Lisboa embora houvesse mais pessoas envolvidas era só o consórcio era isto havia colegas de ciálios eu também quero ninguém tem que falar com ele e não sei o que era a faculdade de medicina era o licoto era mais não sei o que a distria era um mecanismo ela vai se juntar com aquele dos dois de fora da outra universidade e não veio ter connosco foi assim uma coisa um bocado de estranha ai não sei o que e tal não quero ai não mas eu também eu também bom não quero agora sabe que não estava cheio despecioso exato tudo a gente queria que é isso não é que é que aconteça acontece que saio saio também não é mas eu disse sei todo o renome e tal e tal ai que legal que eu tenho que ir ter então eu fui aos ditos chicas para já havia uns que disseram que sim mas depois já não fizeram pronto depois lá tive que andar a procurar olha até que acabou por ser uma coisa boa porque acabei a procura fiquei lixada de vos dizer mas depois acabei de buscar aquelas pessoas e pronto algumas delas até estão não estão no consórcio porque também consórcio eu não sei que outras pessoas não é como nada mas estão na e depois na outra vez já fui a segunda vez que já fui ao senado já fui chamada a ir defender a proposta e aí aparece já não aparece aparece um colega com algumas dúvidas sobre a cientificidade do outro mas aí já estava toda as minhas e achava que tinha que ser e tinha que ser e aqui a questão também do mercado porque houve logo um argumento a primeira vez que foi se não somos nós vamos já fazer nada a seguir se não se percebe a ideia de já aquela coisa da concorrência que dá alha dá alha ser má e cada vez se fala mais é certo para vocês verem como é que já as sensibilidades já estão mas pronto isto acabou de ver bem mas isto é muito trabalho muito resumidamente também muito resumidamente também gostava de começar este último só por dizer duas coisas que também acho que teremos a ultrapassar num sentido e do outro já já disse isto hoje as maiores enormidades que eu já ouvi a este apósito viram da boca de mulheres no meu caso pessoal e eu já fui participar numa atividade de minhas de cirópolis portanto enfim há sempre espaço e criatividade para extremos em qualquer sentido em relação aos instrumentos que podem ser usados para poder estar enfim não me formaram a ver é uma oportunidade na minha opinião o que eu sinto aqui nesta nossa casa parece-me talvez que me cariz obrigatório porque às vezes o normativo que eu já disse tem falha mas não me entusou podia ser pessoas com responsabilidades de coordenação e decisão de tudo terem que ter ações específicas que tenham que ter participação ativa portanto não é uma direct só que os grupos o que quiserem não faltam paixão técnicas e estratégias para pôr as pessoas a fazer uma participação ativa com os vários números de decisão de coordenadores de equipa reitoral de continuidade de plano estratégia estrutural e coordenadores de curso de doutoramento que é o nosso caso com quem lidamos coordenadores de centros de investigação portanto acho que essas pessoas poderiam ser convidadas a fazer ações específicas de interação de capacitação sensibilização chamo-se o que quiser porque me parece que daí alguns descobriram coisas como nós também tínhamos vindo a descobrir o que traz isto também evidentemente com a ajuda de quem já tem mais consolidado é mais fácil às vezes desconstruir e descodificar a minha sugestão é essa ações de capacitação não sei se o termo é sempre aí mas enfim para pessoas com responsabilidade da decisão mas vários níveis problemas de curvação de cursos de centros de investigação e institucionais portanto de arquiteturais diretores de faculdades etc integrando conteúdos processos também de consolidados de estudos e projetos enfim dentro desta área também me parece que há aqui já hoje desfazamento grande daquilo que é devia e depois a integração de muitas e muitas recomendações e conclusões que já existem naquilo que são depois as medidas concretas que estão sendo propostas ou seja há aquilo e falta para mim há o certo empirismo daquilo que está construído que estou certo que em boa parte dos casos não resulta de conhecimento consolidado e já está ali com recomendações de capacitação e portanto poderia ser interessante começar a contaminar positivamente e por isso é que essas ações de capacitação eram úteis deixar passar mensagem às pessoas que depois decidem e acabo dizendo isto nós temos alguns instrumentos que desenvolvemos que são as escolas doutorais e que também são as promoções de TRIZ onde enfim timidamente vamos fazendo o nosso papel e portanto sempre podemos junto dos investigadores e investigadoras vamos tentar partilhar um bocadinho sobre os nossos projetos bom eu para o momento de concordar com tudo que acabei de ouvir em termos de apostas e sugestões estava aqui a pensar que a minha faculdade está no processo de acreditação internacional dos cursos de economia e gestão que hoje é um must não é a acreditação internacional que possam e os processos de acreditação internacional exigem uma forte componente de desenvolvimento dos ditos cursos soft skills e nomeadamente a introdução de cadeiras de ética nos cursos de economia e gestão e eu estava a pensar que se calhar nós precisávamos que este tipo de processos incluísse cadeiras não que não de ética mas de direitos humanos com as suas várias declinações como condição para obter um diploma não necessariamente como para a classificação final do curso ou o que é que fosse mas como condição para obter um diploma e não necessariamente com esta marca específica mas incluindo evidentemente também as questões de género que são questões de direitos humanos acho que cada vez mais devíamos caminhar para aí por todo um conjunto de circunstâncias e de condicionalismos incluindo a conjuntura da raiva que a Nália já fez referência porque de facto hoje estamos a viver aqui uma tenagem em termos também políticos e biológicos e acho que isso seria a concluir sim vou pegar um dos pontos que eu gostava de frisar mas que são muito relacionados precisamente a onde acabou de ser dito e muitas vozes que trabalharam arduamente na construção a igualdade para a gente ter estes níveis em si e esta é uma questão de base de sabermos como é que temos esta faca a voltar mas parece mais ou menos inequívoco que faz sentido trabalhar estas questões desde o pré-escolar até o secundário e depois se talvez não faz sentido então no ensino superior porque que não faz sentido continuar a ter estas preocupações de forma transversal como estava agora a ser dito e portanto acho que esta é colocar isto como um requisito com uma necessidade com uma obrigatoriedade para a acreditação dos cursos se poderem ser acreditados se tiverem estes competentes e aqui também sou da opinião que ainda não temos motivação intrínseca suficiente nas instituições para fazer isto só pelos valores da justiça e dos direitos e portanto é preciso haver esta pressão externa de uma acreditação de uma continuação da monitorização destes planos para a igualdade de género que eu acho que tem obviamente tem várias nuances mas tem um efeito positivo mas se acabar agora porque eu fiz o tico na box de termos o plano e acabou isto não vai ter efeito nenhum portanto é preciso construir mecanismos externos que continuem a monitorizar a implementação das medidas a existência de indicadores de relatórios enfim com todas as nuances nós sabemos do que isto pode implicar mas sem dúvida são algumas das alabancas que eu acho que geram por que se eu dar mais esta questão muito obrigada a todas e ao Jorge ajudaram aqui a compor o nosso capítulo das recomendações agradecemos muito do que o nosso capítulo